Bom, eu tô muito animado com o pack de vocês com a série Pokémon GO Sério, eu fiquei muito feliz mesmo Até o Pikachu ficou feliz, obrigado! Dá like, uaaaaaaaaa Com a boca E bom, galerinha, hoje eu não fui pra rua Porque a minha câmera não acabou a bateria, tá ligado? É, evoluí alguns Pokémons com vocês Bom, eu recebi alguns comentários de vocês falando as frases Wolf, se você quiser evoluir seu Eevee, sua Eevee Para Espion você tem que colocar o nome de Tal Se você quer evoluir para Espion e Ambro Para Ambro você tem que colocar o nome de Tal Eu vou tentar fazer isso com vocês Eu espero que vocês não estejam me trolando, velho Porque um dos nomes lá do negócio é Sakura E Sakura é do Naruto E vocês sabem disso, que Sakura é do Naruto Mas tudo bem, né? Bom, eu vou ligar aqui agora o meu celular Vamos ver Vou separar alguns Pokémons por IV também, galera Porque eu no Pokémon GO, eu nunca fui, tipo, de ligar muito para IV Mas depois que eu comecei a analisar o vídeo da galera Ver como a galera joga, tá ligado? Eu comecei a ligar mais para esse negócio de IV, mano Porque é um bagulho que faz diferença na hora da batalha, tá ligado? Na hora da batalha, tipo, vamos ver Faz diferença realmente Então aqui, velho, eu só vou evoluir, mano Pokémons com IV exaltos Tipo, 80, 90, até 100 Estão vendo que aqui em casa já tem bastante Pokémon, né? Tem um Spinaraga aqui Eu infelizmente recabou as minhas Ultra As minhas Greats Minhas Pokébolas normais Às vezes eu tava te perguntando Wolfprick, você não compra Pokébola? Você é youtuber? Galera, eu fiz uma aposta com vocês Que eu vou terminar a Pokédex Sem gastar um real Um real Então, velho, vai ser muito foda, velho Vocês vão ver Ó, Raspberry, beleza Raspberry, beleza, 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 beleza Aqui, acho que nem tá lá o de Raspberry, mano Eu não sei por que eu tô pegando esse Spinaraga Acho que eu já tenho a evolução dele, se eu não me engano Um, dois, três E ficou Beleza, ficou de primeira Ok Tamo junto Nossa, eu peguei 600 Porque é a primeira Primeira pegada, digamos assim Do jogo, tá ligado? E beleza Bom, daqui a pouco eu vou ali na frente de casa Que eu vou mostrar pra vocês Como que é legal Ficar sentado nessa casa de casa Dá pra você colocar um lure ali E ficar sentado Porque vocês estão vendo aqui no meu celular Tem um lure aqui na frente de casa, mano Muito, muito na frente Ó, tem aquele lure Daí você anda tipo assim Um pouquinho pra direita Tem mais um lure Aí você só pega um pouquinho E tem mais um lure Aí lá do outro lado Aqui, ó Ai, não dá pra vocês verem Mas lá embaixo Lá do outro lado Que é a prefeitura Que a gente foi no vídeo passado, lembram? É lá que tem os três lures Daqui a pouco eu vou tentar dar uma saidinha na rua Então vamos lá, galerinha Vamos evoluir aqui o nosso Pokémon Então Bom, a gente quer um Eevee, né? Um Eevee Deixa eu ver aqui Eu não vou ter Candy suficiente Pra evoluir dois Eevees E eu vi todos os meus Eevees, galera Olha isso, ó O meu de 344 de CP, por exemplo Ele, ó A treinadora da equipe Red Que é a minha equipe Ela vai falar assim, ó Ele é um Pokémon forte Ele é um Pokémon que pode ser usado Tá ligado? É, mas nada demais Tá ligado? Tipo, ó Tipo, nada demais Tá ligado? Beleza Ó, daí Esse de 420 Vamos ver o que ela vai falar dele Ó Ela vai falar assim É um Pokémon decente Tipo, ele pode ser um Pokémon De defesa forte Tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu achei que Esse de 344 A treinadora falou um pouco melhor Tá ligado? Ó, falou que é um Pokémon forte Então quer dizer o que? Que os status dele é melhor Pro ataque e tudo mais Ele é um Pokémon forte Não é um Pokémon perfeito Não é um Pokémon Uou Perfeito Mano, dá pra gente evoluir ele Então, vamos evoluir ele aqui Deixa eu pegar os nomes aqui Que vocês me falaram Pra mim evoluir Bom, já peguei os nomes aqui Vamos lá então A gente tem que trocar o nome dele Vamos vir Deixa eu vir aqui É, tira o Eevee, né Bom, eu não vou ter quem O suficiente pra evoluir dois Nesse episódio com vocês Eu tenho só 30 e poucos Kendis E se a gente quisesse evoluir Dois A gente precisaria de 50 Kendis, né Então eu vou evoluir um Espeon Eu acho Porque é um Pokémon mais legal Pra mim Deixa eu ver certinho aqui Se vai Tamão, né Tamão é o nome Tamão Tamão É mesmo isso Bom, galera Dei uma pesquisada melhor aqui E eu vou evoluir ele pra Pra Sakura, não Eu vou evoluir ele pra Espeon Eu achei ele melhor, velho Porque eu tava pesquisando aqui, mano E eu vi os melhores Pokémons Da segunda geração, tá ligado O primeiro é o Tyrannter Não tem dúvida A segunda é a Blissey, mano Se tiver uma Blissey no seu ginásio Ele é muito forte O terceiro é o Dolphum Que é a evolução do Funf E o quarto é o Espeon Então eu vou evoluir aqui O Espeon, beleza? Bom Os melhores ataques Ahn Bom, galerinha Então a gente quer, ó A gente quer Confusion De ataque rápido E de ataque especial A gente quer Futuristite Que é mais forte Se bem que um Psyche Não seria tão ruim, tá ligado? Então vamos lá Vamos evoluir Evolve Yes Vamos ver se vem o nosso Espeon Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se é verdade Vocês que me falaram isso Vai, 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 vai Tá demorando tanto Pra evoluir um Pokémon Meu Pokémon Go Ele tá bugado Só pode Olha lá Olha lá Olha lá o moço Saiu na jaula Vai, 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 vai Confusion Futuristite Confusion Futuristite Confusion Futuristite Confusion Futuristite Confusion Futuristite Tipuristite Uou, espion Mais um Pokémon Na nossa Pokédex Hohohohoho Vamos ver os ataques Por que eu fiz um Psyche? Ele pegou o pior ataque Olha o que a gente encontrou aqui Sem sair de casa Sem sair de casa Tem um Ted Ursa Ele acho que é um dos novos pokémons muito fortes da segunda geração Então vamos ver, ele tem 14 CP Ele não vai, eu devia ter dado abacaxi pra ele, né Mosquei Mosquei, mosquei, mosquei Beleza, ele entrou, beleza Ok E olha o tanto de pokémon Que tem aqui na frente, galera Olha o tanto, vocês tão vendo, tão vendo Sem sair de casa, sem sair de casa Olha lá uma Eevee Uma Eevee Se a gente capturar um monte de Eevee, pode ser que a gente nem precise sair, mano Ó, sem sair de casa Por isso que é muito bom, velho Você vem aqui nessa casa, ai, saiu Não, 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 não foge, fugiu Ó, tem mais uma Eevee aqui Olha o tanto de pokémon que tem Sem eu sair de casa, velho Sem eu sair de casa Beleza, vamos ver se essa Eevee entra, vai, 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 vai Um Dois Três Entrou, entrou, beleza Mais uma vez pra nós Vai ficar aqui passando um monte pro caminhão mesmo, velho Beleza, deixa eu rodar um pouco o stop Beleza Deixa eu pegar esse Té de Urso aqui Esse Té de Urso não, não É Té de Urso Ele tem CP48 Então eu vou pegar ele com o abacaxi Abacaxi É um pokebola normal Vamos ver se ele entra com o abacaxi Porque o abacaxi, ele dobra os candies Beleza? Ó, um Dois Três Ficou Abacaxi dobrado Abacaxi não Candes dobrados pra gente Ótimo Ótimo Agora deixa eu ver o que eu quero pegar aqui Bom, eu vou pegar esse Mad Carp aqui, mano Porque eu ainda não tenho o meu Guilherme, mano Não tenho o meu Guilherme ainda, velho Sério Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um abacaxizinho pra ele Pra dobrar os quentos que a gente vai ganhar, né E vou aqui Nossa, ele deu uma cabeçada na minha Ultra Ball Na minha Great Ball Beleza, vamos ver se ele entra Ele provavelmente vai entrar porque ele tem tipo 10 CP Um Dois Três Pronto, fechou, é nóis Tamo junto Aqui Ok E agora Ótimo Quando o burro do GPS vai lá pra frente é muito bom, tá ligado? Beleza Vou dar aqui um abacaxizinho pra você, tiozão E agora Nossa, eu enrei a Ultra Ball A Ultra Ball não, a Great Ball Ai Um Dois Três Beleza, entrou Tamo junto Cês viram, né, mano? Quanto Pokémon Que dá pra nem capturar aqui sem sair de casa, velho É muito bom, velho Sério É muito bom mesmo Mas agora acabou, tá ligado? Que eu peguei Eu ganhei Ó, capturo 500 Pokémons Beleza Que Pokémon que é esse, tio? Eu não sei Mas ele tá ali Ó Ele tá ali Aqui perto Essa rua que eu moro aqui, velho Ela é muito boa de Pokémon Porque ela é na frente do lago, tá ligado? Mas bom, galerinha Eu vou finalizar esse episódio por aqui, beleza? Tava meio ruim ontem A bateria da câmera tava acabando Tava chovendo ontem Por isso eu não saí ontem de noite Agora já é um, tipo Eu não saí ontem de noite pra gravar, tá ligado? Tava chovendo e tudo mais Mas mano, hoje tá suave, ó Então, eu espero que cês curtam aí Demorou? Mano Eu tava vendo também Negócio de lendário, mano Bem provável que nas próximas atualizações Eles vão lançar alguns Pokémons lendários Então, mano Vamo ficar aguardando aí Vamo colocar o sistema de troca Eu tava vendo nos vídeos do Douglas Gel, mano Que eles não colocaram ainda o sistema de trocas Pra não estragar o jogo, tá ligado? Então, velho É... Vamo aguardar, né, mano? E falando do Douglas Gel Eu e eu estamos pensando em fazer uma série pra vocês Então, mano Aguardem novidades junto com o Douglas aí, mano O cara é muito fera no Pokémon Go, mano Ele vai... Mano, a gente vai fazer uma parceria monstra aí dele Então, mano Fiquem ligados aí Demorou, galera? Então, mano Se você curtiu, deixa o like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal Se inscreve no canal Ativa o sininho e me segue nas redes sociais Demorou, galera? Então é isso aí Um beijo pra vocês Tamo junto